Senhor meu Deus, quando é maravilhado O verdadeiro, a imensa criação A terra e o mar e o céu todo estrelado E vem falar das tuas refeições Vem pra humilhar a canta de Senhor E a luz és tu, e a luz és tu Vem pra humilhar a canta de Senhor E a luz és tu, e a luz és tu Quando às vezes vem a canta de distantes Vejo a brilhar com vidas e esplendores Relembro a Deus as glórias cintilantes E meu Jesus, deixou com meu amor Então minha alma canta a ti Senhor Grande luz és tu, grande luz és tu Então minha alma canta a ti Senhor Grande luz és tu, grande luz és tu Põe as flores, tanto murando ao vento E ao ver que eu morro, cantaste cada pé É guarda a cruz, o reino tão plurento E no teu fim, afirma minha fé Então minha alma canta a ti Senhor Grande luz és tu, grande luz és tu Grande luz és tu, grande luz és tu E quando venço que tu não compaste Teu fim do amor, louvor e amor vivi Meu coração, quem dentro ganhaste Transborda ao paz, de amor que não tem fim Então minha alma canta a ti Senhor Grande luz és tu, grande luz és tu Então minha alma canta a ti Senhor Grande luz és tu, grande luz és tu E quando venço, amado meu voltando E é do céu o povo seu buscar Não tem fim do amor, may prés infectar Do lar eterno, quer o julho meu works Mas tem reality não tem fim do amor A tua sala cantar a ti Senhor Grande luz és tu, grande luz és tu Então minha alma canta a ti Senhor A Ti, Senhor, grande ouço és Tu, grande ouço és Tu.